Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju, e nesse vídeo eu vim contar pra vocês quais foram os livros mais diferentes que eu já li. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês os livros mais diferentes que eu já li. São livros super diferentes, seja por conta da história, do enredo ali, ou mesmo a forma como a história é contada, a narrativa. E eu espero muito que vocês gostem dessas dicas. Mas antes de mostrar esses livros pra vocês, aproveita e já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Ativa lá o sininho pra você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Me acompanha também lá no Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela, que eu tô sempre compartilhando muitas coisas por lá. E fica até o final, se você gosta de livros super diferentes, esse vídeo tá recheado de dicas pra você. Vou começar com um livro que eu li há bastante tempo e que é uma fantasia, uma fantasia com um pouquinho ali de distopia. E, gente, esse livro é uma loucura, assim, é muito pirado. Você começa a leitura viajando na maionese sem entender nada, mas é um livro sensacional, gente, incrível. Esse é A Ilusão do Tempo, de Andrew Snyder Magnasson. Eu acho que é assim que se pronuncia. E, gente, essa edição também é um amorzinho. Olha que chuchuzinho. Tem aqui também o marcador de páginas que veio, muito bonitinho, todo decoradinho. E por dentro ele também tem alguns detalhes na diagramação, tem algumas pequenas ilustrações. É um livro muito fofo, gente, o começo dos capítulos também é decoradinho. E é uma história que mistura, como eu falei, um pouco de distopia, de um mundo onde certas coisas estão terríveis, um mundo muito moderno. Ele começa, né, numa pegada bem futurística, mas ele volta no passado pra contar como se fosse, assim, um conto de fadas com reis, princesas, mistérios, um pouco de sobrenatural. Gente, é sensacional pra quem gosta de fantasia, é um prato cheio. O próximo que eu vou mostrar pra vocês também é um livro que eu li há muito tempo. Na época, inclusive, ele foi leitura do Vórtice Fantástico, que é um clube do livro que eu organizo aqui na minha cidade. Que foi O Centauro no Jardim, do Moacir Sclia. E quando a gente começou a ler esse livro, foi, assim, quase que uma polêmica. Porque algumas pessoas estavam gostando, outras nem tanto, ou não estavam entendendo muito. Porque ele é um livro que é quase... Eu não sei se é exatamente esse gênero, mas, assim, a gente sentiu que era como se fosse, assim, um realismo fantástico, realismo mágico. Porque ele traz o mundo comum, né, a vida contemporânea. Tudo como se fosse nos dias de hoje, porém, com um personagem que é um centauro. No meio daquela situação contemporânea, sabe? Então, é uma coisa meio diferente também. Então, nesse caso aqui, a história é diferente. E é como se ele ser um centauro fosse algo normal naquele mundo ali, contemporâneo. Ninguém acha estranho. E o próprio Centauro, ele tem questões emocionais, assim, muito humanas, né, mesmo. E que são discutidas aqui, que a gente consegue refletir sobre coisas da nossa própria vida. Então, é espetacular. A escrita do Moacir Sclia é muito boa. Então, indico muito esse pequeno livro pra vocês, que na verdade é um livrão. O próximo livro é todo diferente. Quando eu li, gente, eu fiquei com uma sensação de... E no comecinho da leitura eu fiquei um pouco perdida, mas depois eu fiquei completamente apaixonada. Esse é um livrinho super poético, com o nome aqui dele, vocês já podem imaginar, que se chama Vamos Comprar um Poeta, do autor português Afonso Cruz. E o livro também tem uma edição super bonitinha, né, tem alguns detalhes aqui também com ilustrações. E o legal desse livro é que ele é contado através do olhar de uma menininha que resolve comprar um poeta. Nessa sociedade onde a personagem vive, os poetas, eles são como se fossem animais de estimação. Porque essa é uma sociedade muito materialista, que é muito analítica, assim, é muito matemática mesmo. As coisas são todas, assim, através de números, códigos e contas matemáticas. É uma viagem, né? Então, é um livro pra se divertir lendo também. E ele é contado de uma maneira também bastante poética. Tem a parte lógica, matemática da coisa, mas aqui nós temos pequenos capítulos, bem curtinhos mesmo, do cotidiano dessa menina que comprou um poeta, né, que decidiu ter um poeta de estimação. E o poeta, ele fala coisas muito abstratas, surreais, filosóficas. E ela fica se divertindo com aquilo, do tipo, aquilo é muito surreal pra eles, né, pra aquela sociedade. Falar de sentimentos e de poesia. Então, é uma história, assim, muito lúdica, que faz você ficar pensando nas coisas da vida também. Então, é uma gracinha, eu super indico pra vocês. O próximo livro é um pouco polêmico. Este é o Caim, do Saramago. Eu adorei essa leitura, já começo falando isso pra vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é uma leitura que pode incomodar pessoas que são mais religiosas, que têm, assim, as histórias bíblicas como algo realmente muito sagrado, e que não se pode ter alterações, né, ou ter visões diferentes. Porque esse livro, ele é uma visão bem diferente da história de Caim e Abel. E não só da história de Caim e Abel. Aqui o personagem é Caim, mas ele vai passando, através do tempo, por outras histórias bíblicas, né, que ele assiste, ele vê acontecer. E ele tem umas impressões muito pessimistas, muito negativas dessas histórias, e da posição, da postura e atitude de Deus diante dessas situações, né. É um livro bem diferente também, né, porque ele traz uma interpretação mais crítica e mais cética mesmo das histórias bíblicas, mas é muito gostoso de ler, muito fluido, muito rápido, e tem uma visão, assim, bem humorada, né, um pouco cômica e tal. Mas, como eu falei, pode incomodar algumas pessoas, né, que não gostam de ler sobre esse assunto, que não gostam de ver alterações nas histórias bíblicas. Mas, pra mim, foi bem interessante, indico pra vocês também. Já esse aqui foi uma leitura que eu fiz mais recentemente, o Querida Combine, da Sayaka Murata. E, gente, esse livro é maravilhoso também, acho que todos que eu vou indicar aqui pra vocês são ótimos, pra vocês colocarem na wishlist de vocês aí. E, gente, esse livro, ele fala sobre uma personagem que tem alguns complexos, que tem algumas questões muito diferentes, ela se destaca ali entre as pessoas da sociedade que ela vive, porque ela é uma pessoa que está satisfeita com a vida que ela leva, o emprego que ela leva, mesmo que aquele emprego seja relegado a algo que não é tão bem visto na sociedade, um emprego de passagem, sabe, que as pessoas têm como um emprego de férias, ou só pra fazer uma grana extra, ou no começo da carreira, sabe, logo as pessoas saem dali, porque é um emprego que paga, inclusive, por hora. A Combine, que está aqui no título, é uma loja de conveniências enorme, que tem como se fosse, assim, uma lotérica, um restaurante, vende todo tipo de coisa e funciona 24 horas por dia. E ela trabalha em turnos ali já há 18 anos, e ela está super satisfeita com isso, mas as pessoas acham ela uma pessoa um pouco estranha por isso, né, por essa decisão, essa vontade de continuar ali. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa muito fechada, ela tem algumas questões pra lidar com as pessoas, né, ela tem uma questão social ali dela, que ela se sente parte da Combine, mas não próxima das pessoas. Ela tem dificuldade de se aproximar das pessoas, de fazer amizades, de se encaixar ali num padrão social. Em diversos níveis da vida dela, sabe, eu tô fazendo só um resumo aqui pra vocês, mas tem muito mais sobre essa história, e sobre a Keiko, que é a personagem principal, né. E eu acho que é um livro bem diferente, porque quando a gente entra nessa história, a gente não imagina as questões da Keiko, a gente não se vê muito, não se identifica com ela em alguns aspectos, mas quando chega no final do livro, a gente até que se identifica, sabe, a gente até que encontra pontos ali em que a gente consegue fazer um paralelo com a nossa vida, com a nossa sociedade. Então, achei incrível, gente, muito bom esse livro mesmo, indico também. A minha próxima dica é um livro também extremamente diferente, fora da minha zona de conforto, nunca tinha lido nada igual, e ele foi livro, inclusive, do Clube Nuvem, né, na época, eu acho que todo mundo adorou esse livro e se surpreendeu muito, porque ele é contado de maneira epistolar, ou seja, através de cartas. Então, os capítulos, eles vão intercalando entre cartas das duas personagens principais, que são de dimensões, universos diferentes, e elas são rivais. E, apesar de serem rivais, elas encontram conforto uma na outra em meio a uma guerra. Então, tá acontecendo uma guerra, e elas estão lutando pela sobrevivência dos seus povos, e elas viajam no tempo, é assim, é muita informação, né, imagina que vocês estão se perguntando aí, de que? Ela viaja no tempo? O que? E é exatamente isso. Tem muita coisa acontecendo nesse livro, mas o importante é que vocês saibam que é um romance, essas duas personagens, elas vão se relacionar ali através das cartas, e o mais legal dessa história é isso, o foco da história não é nessa parte toda da ficção científica, né, que tá ali como pano de fundo, mas o interessante da história é a relação que vai se desenvolvendo entre essas personagens, que é a coisa mais linda, e esse livro é muito fofo, é sensacional. Eu amei, tem um super plot twist aqui, que eu fiquei assim, de boca aberta no final, sabe aquela coisa que envolve a viagem no tempo, ficção científica, é espetacular, eu amei. O próximo livro é um nacional, então nesse vídeo, dentro dessa lista, já tem dois livros nacionais aí, que são super diferentes, interessantíssimos, né, o primeiro foi o do Moacir Sclia, e esse aqui é o do Ian Fraser. Esse é o Araruama, o livro das sementes, esse é o primeiro livro dessa série, na época eu apoiei o projeto, fiz vídeo aqui no canal, então vou deixar aqui nos cards o vídeo completíssimo sobre este livro, sem spoilers, e esse é um livro que lida com mitologia indígena, então a gente tem aqui bastante da cultura indígena, personagens indígenas, vivendo uma super aventura, a lá jogos vorazes, assim, e é muito gostoso, muito rápido de ler, muito rico em detalhes, muito conectado com a natureza, é um livro sensacional também, assistam lá o vídeo, se vocês não assistiram ainda, que vale muito a pena. Vou indicar nessa lista também pra vocês, um livro super interessante, bem diferente, né, como vocês já sabem, esse vídeo tá repleto de livros bem peculiares, e esse aqui é o Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Torcazukino, não sei se eu pronunciei certo, gente, ela é vencedora do Prêmio Nobel, e olha que linda essa edição que eu tenho, que tem esse corte aqui com detalhes escrito, né, Prêmio Nobel de literatura, ela é uma autora polonesa, e esse é um livro que, na verdade, é uma grande fábula, bem fantasiosa, assim, mas com muita crítica mesmo, crítica social, e principalmente aos danos que o homem causa à natureza, e as consequências disso, e a personagem principal dessa história é uma senhorinha que, na maior parte das vezes, prefere a companhia dos animais do que a companhia das pessoas, né, quem nunca? Então, essa personagem muito peculiar, ela vai passar por uma situação aqui nessa história, acontecimentos diferentes que fazem com que ela tome atitudes diferentes também, e eu não posso falar muito mais, porque senão seria spoiler, mas é uma história bem interessante. Na época, eu confesso pra vocês que eu não gostei muito, não me cativou tanto, eu acho que a escrita, é o desenrolar das coisas, mas é uma história que eu indico muito pra vocês, e que eu conheço várias pessoas que amaram, então, fica aí mais uma super dica. O próximo livro é um livro amorzinho, que eu vou indicar pra vocês, é A Casa na Rua Mango, da Sandra Cisneiros, e essa é uma autora de descendência mexicana, e ela vai contar aqui pra gente a história da Esperanza, que é uma menininha de origem mexicana, que mora nos Estados Unidos, e ela que vai contar pra gente em pequenos capítulos também, como se fossem crônicas do dia a dia dela, vai contar sobre a vizinhança dela, a família, a vida, o dia a dia, então, é uma história bastante leve por esse lado, tá? Porque é contada através do olhar dessa menininha, mas, ao mesmo tempo, é uma história bem pesada, se você for parar pra pensar, nas coisas que ela observa ali, que acontecem com as famílias das casas vizinhas, o preconceito que ela sofre, ela e a família, a pobreza, os sonhos dela de ter uma casa própria, de morar numa casa em que ela tenha mais espaço pra ela, ela passa por muitas coisas e cresce ali em meio àquelas situações que ela observa da vizinhança. Então, é uma história muito bonita, com muitas lições, com muita crítica também, mas que, assim, faz com que a gente fique, assim, com o coração quentinho no final. E, como eu falei pra vocês, os capítulos, eles são bem curtinhos, eu marquei muita coisa, gente, ó, até marquei mesmo com marca-texto, tinha horas que eu queria, sei lá, passar o marca-texto na página inteira, assim, né, era mais fácil, né, então, vocês veem que aqui tá cheio de post-it, né, tem uma edição muito bonitinha, né, muito bem detalhada, tem capa dura, e os capítulos, como eu falei pra vocês, que são bem curtinhos, né, isso faz com que, mesmo quem não goste tanto de ler, consiga ler rápido, consiga achar gostoso, consiga se envolver com a leitura. Então, eu indico pra todos os públicos. E o último livro dessa lista é um que vocês sabem que eu adorei também, que é o Uma Noite Markovitch, da Ayelet Gundar-Goshen, que é uma autora israelense, então, vocês conseguem ver aí que esse vídeo trouxe uma grande diversidade também de autores, né, de nacionalidades diferentes, de gêneros, estilos diferentes, e esse é um livro que eu também achei muito diferente, porque ele é um realismo mágico, tem coisas aqui que acontecem na vida comum ali, na nossa vida contemporânea, mas que são coisas um pouquinho diferentes, um pouquinho estranhas, assim, tem personagens que, por exemplo, sempre sentem um cheiro específico quando uma pessoa X se aproxima, e é um cheiro que, assim, é inexplicável, sabe, a pessoa não teria esse cheiro, mas são pequenos detalhes mágicos ao redor da vida comum, assim, né, no meio de uma guerra, inclusive. Esse livro, ele trata também de períodos de guerra, de coisas cruéis, coisas duras, né, e vai falar também de amor, de compaixão, das coisas duras da vida e de coisas que a gente tem que lidar, então, achei um livro muito diferente pela forma como ele é contado e também pelas coisas que acontecem, e até mesmo por ser uma realidade muito distante da minha, né, por se passar em lugares que eu ouço pouquíssimo falar, né, e de culturas muito diferentes pra mim, então, achei sensacional e indico pra vocês também. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas de livros que eu trouxe aqui, eu vou deixar todos os links, tá, aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem mais, caso vocês tenham se interessado por algum deles, e se vocês quiserem um parte 2 desse vídeo, quem sabe, né, com mais livros diferentes aqui no canal, deixa aqui nos comentários, e se você tiver alguma dica também de livro diferente aí que você me indica ou quer que eu mostre em outro vídeo, deixa nos comentários também. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, um beijo, hum, e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.